Música Sou a Paula Nunes, Miss Tomaturgo. Meu hobby é dançar, fazer exercícios e viajar. Bom, eu quero ser a Miss Terezópolis 2010 porque eu acredito ter as principais características de uma Miss. Humildade, carisma e simpatia. Assim, levar o título de Miss Terezópolis e participar do Miss Estado do Rio e apresentar bem a minha cidade. Música Sou Camila Aristela, Miss Iucas. Adoro sair para dançar e estar com as pessoas que gosto. Quero ser eleita Miss Terezópolis 2010 porque é uma honra e um grande privilégio representar minha cidade. Cidade esta que é palco de belezas naturais e belezas femininas inigualáveis. Música 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 Música